Estimados irmãos, há coisas que vão surgindo e o Islam já nos falava e tem esta capacidade de absorver tudo o que está a acontecer. Só para dar um exemplo, o Coran naquela altura, enquanto estava a ser revelado, já nos falava no Surat Yassim. E o Sol segue o seu curso para um destino determinado. Depois, mais adiante, diz que nos dá a falar das fases da Lua. Fala-nos do Sol, depois fala-nos das fases da Lua. E tudo isso para quê? Para o ser humano aprender. E depois no Surat Yassim explica a razão da criação desses dois astros. Para nós conhecermos a contagem do tempo. Isso é ciência, é astronomia. Estuda-se, diferentemente da astrologia. É para nós sabermos fazer a leitura do tempo. Quando é que começa a hajjj? Quando é que começa o jejum? Quando é que começa aquilo? Através do tempo. Mas, entretanto, vejam qual é a situação dos muçulmanos. Até hoje, há muçulmanos que não aceitam os dados científicos para a visualização da Lua. Ainda continuam num método tradicional, arcaico. Não, tem que ver a olho nu. Infelizmente, estas coisas são propagadas em nome do Islam e em nome do ilmo. Aparentemente, as pessoas que falam dessas ignorâncias todas, apresentam-se como grandes áligos, como grandes conhecedores. E vão ver que, ainda este mês, vão fazer dois índices. Com base nessa ignorância. Hoje vem-nos dizer que, olha, Arafa não é lugar, é tempo. O que é que isso quer dizer? Significa que cada país tem o seu Arafa. Então, por que é que vão para a máquina? Vão fazer o quê? E podiam fazer a Arafa aqui mesmo. Vão para lá fazer o quê? Ainda chega lá e, sem vergonha, no dia da Arafa, vai com os muçulmanos para a Arafa e depois manda uma mensagem. Hoje não é Arafa. Vão fazer amanhã. Quer dizer, vejam só, estimados irmãos, quando mentalidades desta natureza transformam-se em álimos, é só dizer ao dino, assalamu alaikum. Não há mais dino. Até quando esta ignorância? O Coran chama-nos para a ciência? Eles dizem que não, a ciência é haram. Confia nos meus olhos. É por isso que hoje as religiões faliram. Não tem mais nada para dar ao mundo, porque não foram concebidas para abarcar o mundo todo. A única mensagem que foi preparada para abarcar o mundo todo e aguentar com as novas situações é o islam, só. É por isso que o islam nunca para de braços cruzados. Em cada detalhe da vida, o islam tem algo a dizer. Nós podemos negar isso, mas o islam tem algo a dizer. É por isso que o islam tem algo a dizer. A CIDADE NO BRASIL